A canção que me deixou saudade do grande cantório Samir e Leonardo é executada pela nossa aluna Angélica da Luz com o estilo do corpo diferente e com um brilho todo especial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti